Evelina Chang nunca dependeu de ninguém para sobreviver, exceto de si mesma. Junto com um grupo de mulheres, faz e vende manteiga de amendoim para alimentar a sua família de quatro pessoas. Mas não era assim há cinco anos. Até então, a sobrevivente de violação sexual e violência doméstica mantinha segredos sobre o que lhe tinha acontecido. Fui violada por um empregado do meu padrasto quando fomos visitar um parente. Eu era jovem e fui com a minha mãe ao tribunal onde tive que identificar o criminoso. Fiquei chocada ao vê-lo ser libertado. Ver o criminoso em liberdade feriu-a de forma permanente, mas ela continuou em silêncio, com medo de estigma e vergonha, algo que é comum na sua aldeia. Sempre fiquei desconfiada dos rapazes depois do incidente. Não queria ver homem nenhum, nem mesmo os meus irmãos. A minha avó ajudou-me muito nessa jornada e apoiou-me ao longo do processo. A minha avó ajudou-me muito nessa jornada e apoiou-me ao longo do processo. Agora, anos mais tarde, num lugar improvável, encontrou consolo num grupo de mulheres que viveram situação semelhante. Segundo a ONU, nos últimos 12 meses, 243 milhões de mulheres e raparigas em todo o mundo foram sujeitas a violência sexual ou física por um parceiro íntimo. Wangu Kanja também sofreu violência sexual. Agora, usa a sua experiência para lutar pelo fim do estigma e apoiar sobreviventes em assentamentos informais no Quênia. Passei por uma experiência traumática, fui violada e os desafios que enfrentei naquela época motivaram a criação da Fundação Wangu Kanja para olhar de que forma a comunidade vê a pessoa que foi afetada. Transferimos a culpa para a vítima em vez de responsabilizar o violador. Kanja acredita que o número de mulheres afetadas por violência doméstica e sexual no país possa estar acima dos 45%. Se formos trabalhar com os dados atuais, os números mudariam, porque também a pandemia da Covid-19 criou de facto um ambiente onde os casos aumentaram. Para mudar a narrativa, Wangu Kanja ajudou as vítimas a estabelecerem um negócio de manteiga de amendoins, onde podem falar sobre os seus traumas em segurança. Quando nos encontramos no centro, uma coisa que temos em comum é que todas fomos violentadas ou sofremos violência. Podemos falar sobre isso e ajudar-nos mutuamente nos negócios. O pequeno negócio permite que essas mulheres possam reerguer-se e garantir a sua independência.